É aniversário de Danamite, a.k.a. Sumbana. Ah, bem, o pessoal vai entrando aqui. Deixa-me só tentar caminhar, tentar perceber o que de facto está acontecendo aqui dentro. Olá, bom ano, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos conversar aqui. Como é que é? Boa, boa, boa. Está sendo trabalho aqui, meu irmão. Epa, estamos aguentando, pá. Aguentando, né? Vamos aguentando. Somos uma dota já. Olha, esses merecem, olha, são seguranças que merecem prêmio. Esse senhor merece um prêmio. Eu um dia vou dar cada segurança da praça. Você faz parte, meu irmão. Como é que é trabalhar como segurança? Não percebi. Como é que é segurar uma casa? Você também é como segurança? Eu sei que tu és um profissional. Como é que é trabalhar sendo um profissional da noite? Sendo que já estou habituado, torna-me meio fácil. Os confusos, como é que fazem? Os confusos, é para... Com diálogo, só. Diálogo. Diálogo, só. Aqui está Van Damme. O homem mais sexy do Pânico. Como é que é, Van Damme? É, não morre, não morre. A segurar aqui, Van Damme? Ah, não vale. Eu tenho que segurar. O teu rádio, o teu rádio. Onde está o teu rádio? Ah, deixei em casa, garotinho. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Dá para acender, dá para acender. Sim, senhora. Poxa, isto é. Como é que é, meu irmão? Tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Como está a ser da noite aqui? Muito, muito ótimo mesmo. Muito boa, não é? Muito bom. A trabalhar? A trabalhar. Sim, senhora. Olha, isto é fantástico. Isto é fantástico. Sim, senhora. Você sabe que papoita, papoita é um pai grande. Tomás, você vai dar show agora. Como é que é, meu irmão? Ei, mano. Está muito bom isto? Ei, mano, é bom. Está agradável? Está bom, está bom. Está sentir a noite? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Já gastou quanto dinheiro aqui? Como? Já gastou quanto esta noite? Ah, não sei. Não sei, mas... Como é que, meu irmão? Um short gostei do cenário aí? Ah, sabes como é que é? Quanto é a cena da noite aqui, meu irmão? Ah, está tudo ok, mano. Tudo ok? Está tudo. Aí gastaram um bocadinho? Cinco estrelas. Já beijou esta noite? Cinco estrelas. Já beijou? Já beijou esta noite? Ainda, ainda. Olha, olha. Sou muito fiel, né? Olha, vem. 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 Uma barba aí? Daí, daí. É altamente. É doceira noite. Altamente. É barba de sucasa. É barba de sucasa. Sucaz, é assim. Siga uma coisa. As noites aqui, tem sido assim. Sempre. 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 Sempre a bomba. Sempre a bomba. Já beijou uma menina? Fala. Eu tô sempre a beijar, mano. Loucura, 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 isso é, loucura, isso é certo. Vou dizer uma coisa, meu irmão, gostei do look, gostei do look, gostei do look, tá, 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 tá a fechar. Fechou, fechou, tá a fechar. Dê uma coisa, já gastou quanto esta noite? Ah, já não sei. Ah? Já perdeu a porta. Os 10 paus, 20 paus. Oh, mãe. Já consumiu, irmão. Já. É só consumir. A casa tá bom. Está imprimido, meu irmão. Não tem gol. Ok. O som tá ficando. Vem, 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 vem. Aí está, sincero, muito obrigado, professor de Deus, não quero que esteja a ser no vosso no final de noite. Portanto, de sexta, sabe, o Renan é sempre assim. O que a gente sai pra noite, é que fogo das coisas tá acontecendo. Eu quero sentir na última sala. Vem, 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 Eu quero sentir aqui. Está, está fantástico. Vem, 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 vem. Vamos sentir. Oxe, isto é loucura. Olha aí. DJ, apanha lá o DJ do cara. Apanha o DJ do cara. Que se apanha o DJ do cara. Que se apanha o DJ do cara. Apanha o DJ do cara. Pásco, um feliz. Vem, 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 vem. Jumdaypar generals. Isto aqui é loucura Agora vou fazer uma coisa simples Cochete de look Muito bonita Obrigada Comandante Comandante daqui do dia Desse show do bander Agradeço ao meu irmão Amigo bander Pelo convite Cá estamos Eu colega dele como artista Iondocista de Mose Iondocista Você dança Eu faço música Que loucura Como é que é meu irmão Estás numa viagem Não percebi Estás numa viagem a gastar dinheiro Não tem como Já gastou quanto esta noite meu irmão Ainda não sei A noite é muito longa Passa aí por aí uns 20, 20 mil Não ainda não enxerga Ainda não enxerga Obrigado Vamos continuar Vamos quando eu fazer o fecho Isto é loucura Como é que é tudo bem Ei O que É loucura Como é que é Está com o que meu irmão Eu estou sozinho Não está com sua namorada Ou esposa Nada Estou sozinho Ela ficou Ela está em casa Eu saí do trabalho Vim para aqui Eu te vi com duas garotas Quem são aqui Ah Está já me enterada Diga uma coisa Já beijou alguém esta noite Aqui em conta Nada Se me oferecer Eu vou se beijar Loucura Olha Isto é loucura Olha atenção Eu blequei Como é que é O que é O que é O que é Essa é a noite Caindo mais Loucura total Ei Recuardo Olha Gostei do seu novo vídeo Com o lado da League of Leeds Não sabe Represente Já agora Porto Paulo Tem um novo vídeo Pocombá O lado da League of Leeds Este músico É muito bonito É uma música Comprudida pelo Tari E é uma música Super nice Porto Paulo Se a senhora É genial Vale a tua cabeça É só Também Como é que é Toma Vamos descer na noite Aqui O que é 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 Está lendo Gente Você sabe Revo Sai para essa revoada Com a minha gang Quero fazer isso É Pau Estou aqui a trazer novos planos, o MOVE já está disponível aí, e daqui a nada vamos trazer um alto para vocês, TREPBOIS. Ok, tudo bem? E aí? Tudo bem? Estão muito bonitas. Estão irmãs? Estão irmãs? São irmãs? São irmãs? São irmãs? Ok, DJ, como é que é? Como é que é? Como é que está ficando aqui? Está tranquilo, Brana. Aqui está o lendário Dano Maio. Dano, como é que é? Boa noite. Boa noite, Tupan. Já agora feliz aniversário, meu amigo. Mais uma vez, obrigado. Esperamos ver esse enxergo aqui, meu irmão. O que? Esperamos ver esse enxergo todo aqui, mano. É, pá, bom. Esperar, pronto. Não sei como é que posso responder. Mas pelo cartaz da festa, já são quatro monstros, né? Assim dizendo. Então, eu esperava, Bruno. Parabéns que tu não assumiu que vai trabalhar. Mas agora, Deus te dá, Deus apareceu. O que está acontecendo, Dano? Não tem de assumir, irmão. Não, fora assuntos pessoais. Mas vem muita coisa nova. Vem muita coisa boa. Eu e Bander vamos lançar nosso álbum. Se calhar em março ou abril. Dino Maio lança álbum a solo em novembro. Então, vem muita música. Muita coisa. Olha, Dano, muito obrigado, meu irmão. É pra você aniversário. É bebê. Então, vai levar a chupa. Vai chupar o chucha ali. Vai levar a chucha. Já começando aqui com o DJ Otárico aqui. Sim, senhora. Como é que é? Tudo bem, DJ Otárico? Ei, como é que é? Como é que é? Tá bom. Na boa, na boa. Como é que é, Eba Blue Boys? Vamos atuar aqui. Como é que é? Não, não. Dá uma vida a suporte aqui. Nossu Maru. Dino Maio. Exato. Eba Blue Boys. Epa. Muita música, mano. Muita música. Veio algo novo. Do Eba Blue Boys. Então, é pavarde. Até que já damos um cheirinho no teu programa, né? É, é, é. É, é, é. É um cheirinho. É picado, é picado. Pode dizer uma coisa. Dê uma coisa. A mais elementos do grupo, como é que é? Ah, eu já ouviu do Eba Blue Boys. Eba, até agora só era lá um pacuço. Ei, muito obrigado. É importante. Muito obrigado. Sucesso pra você aí, ok? E que seja bom em 2015. Muito obrigado, muito obrigado, irmão. Sim, senhora. Aí está. Olha, atenção. 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 Eu vou... Vem pra aqui, vem pra aqui. Vem pra aqui. Sim, senhora. Olá, tudo bem? Isto é loucura, meu irmão. Tudo bem? Relâmpago. Sempre relâmpago. Não, filho. Isto é loucura. Isto é o que eu gosto. Sim, senhora. Dê uma coisa. Vamos ter cedo à noite. Vamos ter cedo à noite. Vamos ter cedo à noite. Pra cá, o aniversário é boa. É um mic que tá sem topo. Põe dançar pra mim, porque tem um tempo pra mim. Não posso, não sei dançar. Não, não, não. Um quadradinho só. Chega de lâmpago